A minha casa, a minha família, é projeto de Deus. A minha casa, a minha família, é projeto de Deus. Tudo bem, primeiro ano? Como vocês estão? A nossa aula de hoje é de história, com o tema A Criança e a Sua Família. A família é o primeiro grupo social que a pessoa faz parte. As uniões familiares são construídas por laço, afeto e cuidado. É na nossa família que nós temos o cuidado, o amor, o carinho. É onde a mamãe nos leva para o médico, para a escola, cuida da nossa alimentação. E a nossa família é a base de tudo. As famílias podem ser formadas através do casamento, do nascimento de uma criança e até também através da adoção. Quando alguém decide adotar uma criança para chamar de filho, é o filho do coração. Cada família tem seu jeito. Existe todo tipo de família. Existe família grande, família pequena. Existe família que só é a mamãe e a criança. O papai e a criança. O vovô, a vovó, o titio, a titia. Junto com a criança, existe também família que só é um casal. No passado, há muito tempo atrás, vocês não eram nem nascidos. As famílias eram bem numerosas. A mamãe cuidava da família, pois tinha muitos filhos e a maioria delas viviam no campo. A mamãe ficava em casa cuidando dos filhos, do marido e dos afazeres. Nos dias de hoje, as famílias são bem pequenas. As mães trabalham fora e muitas famílias vivem nos centros urbanos. A mamãe passa o dia fora de casa trabalhando. Sai pela manhã, só chega a noite. Você sabia que sua família já existia antes de você nascer? Como é a sua família? Vou mostrar aqui para vocês a família do João. Esse é o João. Essa é a mãe do João. Esse é o pai do João. Esse é o avô do João. O avô de João é pai da mãe do João. Essa é a avó do João. A avó do João é a mãe da mãe do João. Eles são chamados de avós materno, porque são os pais da mãe de João. E agora, chegou no nosso desafio. Copie um esquema como esse e construa sua árvore genealógica. Escrevendo os nomes dos seus familiares. Se puder, cole fotos ou desenhe. Se vocês tiverem irmãos, complete a árvore. Meus amores, nossa aula está chegando ao final. Espero vocês terem aprendido um pouco sobre a família, o respeito, o amor, a união. Tchau, tchau!